Fala galerinha, tranquilo? Eu estava no outro vídeo mostrando a vocês sobre a mentira da caneta mágica, que engana muita gente aí. Ela é mágica entre si? Digamos que mágica mais ou menos. Na verdade, não é mágica. Quem é mágica é o livro, tá? Quem viu o outro vídeo, eu mostrei vocês que com pincel e água você pinta o desenho sem precisar da caneta mágica. Ah, Maurício, mas aí você está tirando a alegria das crianças? Não é isso, pessoal. É porque o que acontece? Os vendedores, quando o seu filhinho às vezes perde essa caneta que é um pincelzinho aqui que ele enche d'água para colorir o desenho, seu filho entra numa depressão terrível, chora porque vai para o colégio e perde. E aí, como você vai comprar só a canetinha, os vendedores aí no mercado livre querem cobrar uma fortuna por essa canetinha. E não precisa, tá? Basta um pincelzinho, ó. Acabei de pintar aqui para vocês verem. Pincel e água. E esse livrinho é bom porque seu filho vai viajar, leva o livrinho dele, não precisa levar um monte de canetinha, ó. Não precisa. Esse pincelzinho aqui custa R$1,30, tá? Qualquer pincel, você pode molhar com água e ele tem aqui, ó, o desenho. Porque o desenho, na verdade, está aqui. Aqui parece ser um liquid paper. Se você raspar, eu vou raspar porque eu já mostrei no primeiro vídeo. O desenho está aqui embaixo. Esse livro aqui é até mais caro, do Spider-Man, da Marvel. É mais caro que esse aqui. Esse aqui é mais baratinho, custa em torno de R$11,00. E esse aqui, quase R$30,00. E esse que é mais baratinho, a canetinha mágica parece ser mais simples, mas é até melhor do que essa. Essa aqui é vez em um desenho só, ela acaba rápido. Essa aqui, você pinta até 3, 4 desenhos desse livrinho. E ainda legal que esse é barato, mas esse aqui, o desenho é grande e pinta até aqui do lado, tá? Todas as bordas é pintada. A mesma coisa daquilo ali, pessoal. Essa caneta não é mágica, tá? A magia está nesse papel. E o bom desse aqui, ó, que não raspa, ele não pinta do lado. E esse aqui pinta todas as bordas. Olha só, esse pincel com meu molhar, ele vai dar cor, ó, ó. Ele pinta até ali do lado, ó. Ó aqui, ó. 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 Pinta todo o cenário, ó. Olha aqui. Então, o bom, quer dizer, a mágica tá aí no livro, porque senão o seu filho vai achar que a caneta que é mágica, e não é. Por quê? Ele vai pegar vários desenhos e vai começar a passar aquela caneta e não vai pintar. O mágico é o livro, entendeu? E esse aqui é legal porque não é igual esse que é mais caro. Esse aqui tem um liquid paper só nessa área. E esse aqui não, é em toda, em todo papel, ó. E esse aqui mesmo que ele passe o dedo, não sai o desenho. Esse aqui sai. Se você raspar do lado, igual eu raspei, se você tem curiosidade, vai no outro vídeo, você vai ver. Se eu raspar essa área branca, vai sair o desenho, tá? E esse aqui não. É um papel muito bom. E ele pinta todo, ó. Olha que desenho bacana. Tá? Então, na verdade, a caneta mágica aqui de mágica não tem nada. Você pode usar um papel. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Por que eu fiz esse vídeo? Estão vendendo essa caneta, só a caneta, por uma fortuna, tá? Então, não precisa. Se o seu filho no colégio perdeu na viagem, ele vai chorar muito. Então, só comprar um pincelzinho de 1,30 ou esse aqui, ó, que custa em média 3, 4 reais. Bota a aguinha, seu filho vai brincar numa boa, tá? Valeu? Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho pra todos. E o seu filho vai voltar a brincar aí, ó. Feliz da vida.